A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Boa tarde a todos. Hoje a consultoria de segmentos vai realizar o evento Tox Responde. Esse evento vai abordar essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que está vindo para mudar algumas práticas de coleta e armazenamento de dados pessoais dentro das empresas. Se caso o meu áudio falhar, ou vocês não estiverem vendo a minha tela que eu estou compartilhando, vocês podem mandar aqui nessa parte da ferramenta de perguntas, que a gente sempre vai estar vendo. Como também se surgir alguma dúvida durante as nossas apresentações, vocês também podem colocar ali. A gente reservou para o final um tempinho para estar tirando todas as dúvidas que surgirem. A consultoria vai falar um pouquinho dessa questão de conceito da lei. Depois o time de produto vai entrar para mostrar para vocês as mudanças que o sistema teve, contemplou perante a LGPD, tá bom? O nosso evento é gravado. Depois eu libero essa gravação para consultas. Caso depois vocês queiram consultá-la, vocês podem depois dar uma olhada. Eu vou mostrar para vocês onde vai ficar o vídeo. Eu estou vendo que a Geu está falando. Não estou vendo o vídeo, apenas o áudio. Você não está vendo uma tela, a Geu, do que está escrito assim em LGPD? Eu estou compartilhando. Dá uma olhadinha. Eu vou passar um slide e ver se você consegue. Agora está aparecendo. Agora você está. É isso aí, gente. Mas qualquer coisa vocês podem ir chamando que a gente está aqui. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Milena Gregg. Eu faço parte do time da consultoria tributária de segmentos. A gente fica em São Paulo, na matriz. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa lei. Falar sobre a vigência dela. Sobre o que ela vem mudar dentro das empresas. Então, eu vou contar para vocês que não é de hoje que o país, o Brasil, já vem nessa questão de lei geral de proteção, nessa questão de dados pessoais. A gente já vem no estudo. O Brasil já vem nesse estudo. A gente já faz uns 10 anos que a gente já tem alguma prática de algumas coisas que traz essa questão de tratamento de dados pessoais. Então, desde 2010, vinha essa preocupação na questão de tratamento. Então, através de uma consulta pública que foi realizada, um anteprojeto. E aí, esse anteprojeto acabou virando lei em 2012. E esse anteprojeto, ele falava sobre o que? De tratamento de dados, mas ele falava um pouco na questão de internet. Então, em 2012, ele virou um projeto. E em 2013, ele foi publicado como uma lei, tá? A 330, que aí foi levada até o Senado. Essa lei, ela chama o marco civil da internet, né? Que ela acabou sendo oficializada mesmo em 2014. Só que foi como eu falei. Ela tratava mais a questão de dados cibernéticos, né? Dentro da internet. Mas a gente sabe que a gente não travega só com os dados dentro da internet. A gente tem documentos em papéis. Independente da gente já estar, né? Numa era que a gente trabalha, tudo é virtual. A gente também tem alguns documentos que ainda são em papéis. E essa lei, ela é específica para a internet, tá? Então, em 2018, a União Europeia acabou saindo na frente, né? Nessa questão de tratamento de dados. E o que eles fizeram? Eles foram lá e regulamentaram a lei deles. Que é o que a gente conhece como a GDPR, tá? Que é o Regulamento Geral de Produção de Dados da União Europeia. Então, eles saíram na frente em 2018. E aqui no Brasil, também, como em outros países, não iria ficar por trás, né? Começou a se movimentar. E aqui no Brasil, em 2018, foi aprovada uma medida provisória. Que logo virou lei. Que alterava aquela lei lá de 2014. Que seria o marco civil da internet, né? E aprovando a entrada da LGTB no Brasil. Tá? Então, se a gente vê, os países, eles já vêm, né? Nessa questão de proteção de dados. Então, a gente já tem países que estão fortemente adequados. Que é o caso da União Europeia. Nós também temos alguns países que estão se adequando a esse processo. A gente já tem aqueles que estão parcialmente adequados. A gente tem onde nós estamos, né? Que já foi, também, veio com essa questão de trazer a Lei Geral de Produção de Dados. Onde a gente também criou a nossa Agência Nacional, né? De produção de dados pessoais. A gente tem alguns países que também estão se adequando a essas leis. Como a gente também tem aqueles países que ainda não se mexeram, né? Não estudaram essa questão de trazer essa Lei Geral de Produção de Dados. Tá bom? Então, falando um pouquinho dessa lei, né? Ela foi sancionada em 14 de agosto, né? De 2018. E ela vinha estabelecendo algumas diretrizes nas questões de coleta e compartilhamento de dados de pessoas físicas, tá? É uma lei voltada para a pessoa física, mas que a gente também tem que ver lá na frente, né? Um CNPJ também tem o dado de uma pessoa física, né? Então, a gente tem que olhar todo esse mapeamento e verificar onde que a gente tem dados de pessoas físicas passando, né? Então, a lei, ela vem o quê? Impor algumas proteções, tá? E traz algumas penalidades na falta do cumprimento da lei, tá? Então, se as empresas têm que se adequar nesse processo, né? Para o quê? Para não sofrer nenhuma falta, né? Não levar a risco o que a lei traz, né? E trazer alguma punição, tá? Como lá na União Europeia, ela já funciona há dois anos, né? Ela já está fortemente adequada, né? Que não é o caso aqui do Brasil ainda. Então, lá ele já faz a aplicação de multas, de sanções, tudo. A LGPD, ela é um espelho da GDPR que a gente trouxe aqui para o Brasil, né? Só que a gente sabe que a gente vai ter algumas adequações ainda a ser feitas, né? Ainda falando, né? Da LGPD, ela tem esse objetivo que nada mais é regulamentar uma forma das empresas fazerem a sua coleta, a sua utilização dos dados pessoais, né? Para que tenha uma melhor clareza em suas coletas e utilizações. Hoje, se a gente parar para pensar, muitos lugares acabam solicitando alguns dados que a gente pode pensar que podem ser desnecessários, né? Mas a gente acaba não sabendo qual o fundamento real que eles acabam fazendo aquela coleta. Um exemplo, a gente pode usar a farmácia. Quando a gente vai comprar qualquer tipo de medicamento, eles solicitam o nosso CPF para cadastro, né? Tem um fundamento, né? Mas hoje não é muito explícito, né? Então, o que acontece? Com a entrada da LGPD, não que eles não vão poder mais solicitar os nossos dados. Eles vão, mas vai ter que ter um consentimento do titular, tá? Então, tem que ficar o quê? A LGPD, ela só vem para deixar claro algumas questões, né? Ela vem deixar mais transparente para o titular o porquê que a empresa precisa daquele dado, né? A gente sabe que o quê? O Brasil, ele está em um dos países que mais tem ataques virtuais, né? Em acesso de dados pessoais. Então, a LGPD, ela vai vir fundamentar algumas coisas. Se a gente vir no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Nessa questão da pandemia, onde a gente teve que se reinventar em diversas coisas, a gente teve que procurar outros meios, né? De conseguir trabalhar, tudo. O governo veio com um incentivo, a gente pode se dizer, que foi aquela questão dos benefícios emergenciais para quem era autônomo, tudo. Precisava fazer um cadastro, né? Na base deles e ali não tinha, no começo não tinha nenhum mapeamento. Então, começou a liberar o dinheiro para a população. E o que a gente mais escutou na TV foi o quê? Dados que foram copiados, dados que foram forjados, que pessoas que, a gente viu muitos artistas, né? Nome de artistas na mídia, que usaram os dados daquele artista para receber o benefício emergencial, né? Então, isso nada mais é do que, hoje, a gente não ter uma clareza naquilo, né? Que a gente pode utilizar os dados. Se a gente for no mundo dos famosos, eles têm contrato com milhões de pessoas, né? Talvez esses contratos, de alguma forma, ter vazado onde tinha algum dado pessoal. Então, a lei, ela vem nada mais do quê? Para regulamentar essa forma que a gente coleta, que a gente armazena, com quem a gente compartilha os dados pessoais de pessoas físicas, tá bom? Então, a lei, ela fala, né? O que a LGTB vai tratar. Então, como eu falei, ela é uma lei voltada para a pessoa física. Então, ela vai trabalhar o quê? Naquelas pessoas que é identificada ou identificável. Então, o artigo 5 da lei, ela define o quê? Que as pessoas são ou aquela pessoa natural identificada, que eu falo o meu nome e você sabe quem eu sou, né? Ou identificável, que o quê? Através de algum dado meu, como o quê? O endereço de IP, o meu CPF, ou os meus dados bancários, ou até a minha localização, você consegue identificar que sou eu. Então, a lei vem trabalhar essas duas figuras, tá? Então, tudo que é capaz de identificar alguém, ou tanto de uma forma isolada, ou numa forma no conjunto de várias pessoas, a lei vai tratar sobre isso. A lei fala também sobre dados pessoais sensíveis, tá? Essa questão, o nome mesmo, a gente já consegue entender a importância que tem. É sensível, né? Então, ela menciona que o quê? Que algumas informações que revelam a característica da pessoa, a gente tem que ter um pouco de cautela em sua coleta, né? Tanto na coleta, como na forma de armazenar. Pra quê? Pra que não vaze isso, né? Então, a lei fala do quê? Que os dados pessoais sensíveis, nada mais é o nosso posicionamento político, nossos dados bancários é um dado sensível, a nossa religião, a nossa questão sexual é um dado sensível, né? A nossa origem racial, né? Porque pode sofrer a questão de racismo, essas coisas. Então, tudo isso a lei traz como dado pessoal sensível. Que não que a gente não possa colher, mas a gente tem que o quê? Entender que esse é um dado sensível, se atentar pra quê? Pra que não tenha vazamento desses dados. A lei fala também de dados pessoais anonimizados. Essa questão de anonimização, né? Ela é uma técnica de processamento. Que ela pode remover ou modificar alguma informação que vai identificar a Milena ou qualquer outra pessoa, tá? Isso já é utilizado em alguns processos. E a lei traz essa questão da anonimização. Por quê? Vai caber às empresas fazerem os seus mapeamentos, verificar aquilo que elas estão colhendo, né? Então, talvez algum dado que eu colha não tenha tanto significado, mas eu acabei lendo. Será que eu não posso anonimizar esse dado? Então, a lei traz essas questões, mas ela também traz algumas particularidades que uma vez um dado anonimizado, ele não pode ser revertido, né? Então, essa questão da lei, ela é bem definida o quê? A gente precisa definir dentro da nossa empresa quais são as formas que a gente vai poder trabalhar. Mas se a gente tem a lei, a gente sabe que cada empresa tem um segmento, cada empresa tem o seu princípio, que eu vou falar um pouquinho para frente. Então, nada mais do que cabe às empresas verificarem os seus processos, tá? Para depois definir o que eu vou anonimizar, quais são os dados sensíveis que eu estou trabalhando, tá bom? E falando ainda da lei, né? A gente fala, a lei, ela fala sobre a questão de tratamento de dados. O que seria o tratamento de dados perante a LGPD, né? Toda operação que a gente realizar, que tenha dados pessoais, a gente vai precisar fazer um tratamento de dados, tá? Então, a gente vai ter que fazer o quê? A partir do momento que a gente coleta ou a gente recepciona esse dado, a gente vai precisar se adequar no que a lei está falando para a gente fazer, tá bom? Então, os dados que eu estou coletando, ele tem algum dado que é sensível, tem alguma coisa que eu vou anonimizar. Então, toda vez que a gente já tiver essa operação, né? Se for nosso cotidiano, ou que a gente venha coletar qualquer tipo de dado, seja pessoal, a gente tem que se adequar nas questões que a LGPD traz na lei. A lei, ela fala sobre alguns princípios, né? Que são hipóteses de processamento, né? A LGPD, ela não vem brecar as empresas de o quê? Você não vai mais trabalhar com aquele dado, não é isso. Mas é o que eu falei, a gente tem que definir o que a gente está trabalhando, o que a gente está coletando. E a lei traz algumas principais hipóteses que a gente pode ter para fazer o tratamento, né? Para ter a LGPD ali, para estar resguardado. Então, a lei fala que o quê? O consentimento expresso, eu preciso ter um dado pessoal, né? Então, eu posso sim trabalhar com o consentimento expresso de um titular, né? Porque, para mim, fazer qualquer tipo de processamento, tá? Até a lei traz essa questão também do consentimento expresso, né? Eu posso trabalhar com o dado pessoal de uma pessoa, mas deixe que aquele titular me forneça um consentimento expresso. A lei fala também na questão de execução de contrato, né? Então, a gente entende o quê? A gente não consegue comprar algum bem, alguma coisa que precise de um contrato sem ter os dados pessoais também, né? A Milena não consegue comprar alguma coisa, um imóvel, um carro, por exemplo, se não tiver os meus dados pessoais lá, né? Então, a lei traz que o quê? É uma principal hipótese. Eu preciso, sim, ter o dado pessoal da pessoa para uma execução de contrato. A lei fala também do cumprimento de dever legal, né? Ou regulamentatório. Isso a gente pode ir para o mundo do RH. O RH é o departamento que mais utiliza dados pessoais, né? Porque todos os funcionários são pessoas físicas, né? A gente faz coleta de documentos deles, né? Então, assim... Só que por que a gente faz? Porque a gente tem várias obrigações acessórias, né? Uma delas é o e-social, a gente sabe que ainda a gente tem a de efeitos a ser entregue. A gente tem várias obrigações do quê? Que não adianta só informar, ah, eu contratei a Milena. Não. Eu preciso informar o nome, eu preciso informar o número da carteira, eu preciso informar o CPF e várias outras coisas que o quê? Acaba levando a mim, né? A pessoa física. Mas o quê? A lei fala. Que para as hipóteses que for o cumprimento legal da lei, eu posso sim ter o dado pessoal. Que também cai na questão de nota fiscal, né? Se eu vou comprar em uma loja, enfim, eu preciso também fornecer meu dado para fazer a emissão de uma nota fiscal. Então, a lei, ela traz essas questões que a gente pode ter dados pessoais. Ainda falando sobre os princípios, a gente também tem defesa de direito, que nada mais é o quê? A gente não consegue entrar numa ação, seja trabalhista, civil, enfim, qualquer tipo de ação, se não tiver dados pessoais, né? Tem que ter os dados pessoais, então a lei garante que você pode trabalhar com essa hipótese. Ainda sobre os princípios, ela fala sobre a proteção da vida, né? Do titular ou de terceiros. Então, isso a gente vê que enquadra muito com plano de saúde, né? Seguro de vida. Tudo isso é destinado ao quê? A pessoa física. Então, a gente precisa ter esses dados. Mesmo que uma empresa vai fazer um seguro de vida para os seus funcionários, sempre precisa estar passando, né? Algum dado pessoal também. Então, a lei garante que a gente pode trabalhar nessa questão. Como também seguro, na parte de convênio médico, odontológico, tudo que é voltado à saúde, a lei também fala que a gente tem essas principais hipóteses que a gente pode ter o processamento de dados. Interesse legítimo do controlador. A gente sabe que tem muitas empresas que trabalham, o fundamento delas é o quê? É a pessoa física. Não tem como... É o interesse da empresa, né? Eu preciso ter os dados para quê? Para poder processar, vender, enfim. Então, a lei te garante que você pode. Mas sempre lembrando que o quê? Tem que estar enquadrado na lei, tá, gente? Tem que ser... É o seu interesse legítimo? Ok. Mas ele tem que estar bem fundamentado. A lei, ela não traz brecha. Até agora, a gente não viu nenhuma brecha que ela traga. Então, a gente tem que estar muito atento aos nossos mapeamentos, tá? Para ver. Isso é o interesse legítimo da empresa mesmo? Eu estou resguardada? Caso aconteça alguma coisa? Caso eu seja denunciado, né? Porque lá mais para frente, eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas o quê? Essa lei, ela é 100% pessoa física e ela traz algumas coisas que deixam a empresa de uma forma que o quê? Que a gente vai ter que apresentar muitas coisas, né? Então, a gente tem que se adequar de uma forma correta, tá bom? E para finalizar, tem a questão de proteção ao crédito, né? Que isso é mais enquadrado para banco ou empresas que trabalham como instituições financeiras, né? Então, a lei fala que o quê? Nessas hipóteses, eu posso trabalhar com dados pessoais, né? Não tem como a gente dar um crédito para alguém, um cartão, enfim, qualquer coisa que seja no meio financeiro se eu não tiver os dados do titular, né? Os dados da pessoa física. Vamos falar um pouquinho dos direitos de titular. Como eu já venho frisando, essa lei é uma lei para a pessoa física. Então, ela traz alguns direitos do titular. Lembra que eu falei, ah, o titular vai ter muita coisa, ele pode denunciar? Sim, ele pode, porque é uma lei voltada para a pessoa física. Então, a lei, ela traz alguns direitos que a gente, como titular, né? Pessoa física, a gente tem direito. O primeiro é a confirmação, né? Que existe um tratamento de dados sendo realizado. Então, eu vou ter que dar o consentimento, eu vou ter que ser informada que aquela empresa está trabalhando com o meu dado, tá? Eu vou ter que ter acesso a esses dados. A gente ainda não entendeu muito bem como que a gente vai ter que ter, vai liberar acesso aos titulares, né? Vou ter que fornecer uma base onde todo mundo pode entrar e ver onde que os dados estão. É isso que a gente entende da lei. Mas a gente sabe que ainda tem muitas coisas que vão vir para clarear melhor, né? Mas a lei, ela traz acesso aos dados pessoais, tá? Então, as empresas vão ter que, de alguma forma, de alguma forma, fornecer uma base para os titulares verificarem se o quê? Se não precisa corrigir algum dado. A gente tem muitos funcionários, às vezes, que caso, essas coisas não mudam o nome, né? Então, o quê? Eles vão ter que ter esse acesso para caso precisar, seja corrigido. Como também a questão da eliminação. Às vezes, a gente nem lembra, né? Mas a gente autorizou a tal empresa a trabalhar com os nossos dados. Depois, a gente acha que a gente não deveria, que tem dados ali que são desnecessários, que colheram muitos dados, teve aquele excesso de dados. Eu posso ir lá e falar que eu quero a eliminação de alguns dados. Eu acho que não precisa de todos aqueles dados. A lei dá esse direito para o titular, tá? Como também a questão da portabilidade. Os meus dados estão com o fornecedor, né? De serviço de produto. E aí, eu quero fazer a portabilidade para a outra. Eu não preciso fornecer meus dados. Eu peço a portabilidade. Como isso ainda vai acontecer, a gente ainda não sabe, né? Mas a lei traz essa garantia que pode ter a portabilidade, tá bom? Como também a eliminação total dos dados, né? Eu falei um pouquinho em cima sobre a eliminação desnecessárias quando são alguns dados, mas a gente também tem a questão da eliminação total. Eu dei o consentimento e depois eu fui lá e falei não quero mais. Eu posso eliminar. Essa questão de eliminação é uma questão que sempre tem que ser bem estudada, tá? É o que eu falei. Cada empresa tem o seu mapeamento. Por quê? A gente tem que prestar atenção que não é tudo que a gente pode eliminar também, né? A gente tem a lei da LGTB, né? Entrando, que a gente tem que ter cuidado, cautela naquilo que a gente coleta. Mas também a gente tem que ver que a gente também tem outras leis, né? Eu sempre dou bastante exemplo na questão da RH porque é um mundo totalmente voltado, né? Para a pessoa física. E aqui é uma coisa que a gente pode observar. Se eu tenho um funcionário que trabalhou naquela empresa durante cinco anos, depois a empresa demitiu, aí ele vira e fala assim eu quero que elimine os meus dados. Eu não posso eliminar os dados dele, né? Ele era um funcionário. Eu tenho obrigações, acessórias ainda a fazer com aquele funcionário. porque aí a gente cai lá naqueles direitos, né? Que eu mostrei para vocês na questão dos principais processamentos que a gente pode ter. A empresa também tem as suas obrigações acessórias. Então, a gente tem que prestar atenção que o quê? Não é tudo que eu posso eliminar. É o mesmo caso de uma nota fiscal, né? Eu vendi para uma pessoa física e depois já comprei o cara fala assim olha, agora você pode eliminar. Não, eu não posso eliminar, né? Preciso ter o dado dele lá. A gente pode verificar se a gente pode anonimizar que eu não vou mais utilizar. Então, tudo isso, gente, as empresas precisam ter um respaldo jurídico dos seus processos, precisa mapear para ver qual é a melhor conduta que ela pode tomar em determinadas situações, tá bom? Ainda falando nessa questão de direitos dos titulares, né? A gente tem a questão de informações compartilhadas. Se a empresa, ela faz compartilhamento dos dados de funcionários ou das pessoas, né? Dos clientes que são pessoas físicas, os clientes em si, as pessoas, os titulares daqueles dados precisam ficar cientes que os seus dados estão sendo compartilhados, tá? A gente pode voltar para o exemplo da RH também. Talvez a empresa não tenha o seu RH ali na empresa, faz com uma empresa terceira, os titulares têm que saber que aqueles dados deles estão indo para outra empresa, tá? A mesma coisa se é para quem vende alguma coisa, nota fiscal, a nota fiscal também, a apuração dos impostos não é feita dentro da empresa, vai para o escritório terceiro, os titulares, eles têm que ficar cientes. É uma coisa que a lei traz, que toda informação de compartilhamento de dados de pessoas físicas que a empresa realizar, aquele titular tem que ficar ciente do que está acontecendo, tá bom? A gente, a lei fala também dessa questão de informação sobre o não consentimento, né? Que é a opção de autorizar e depois dar aquela negatividade que eu já falei lá, né? Que é a questão da eliminação também, mas aí como eu falei, a eliminação a gente tem que ter cautela, então a gente pode que, ah, eu dei o consentimento, mas depois eu voltei atrás, ok, só que eu preciso dos seus dados na minha base para diversas obrigações, tá? Então é a questão do não consentimento, eu não posso mais trabalhar com aqueles dados, mas eu por algum motivo vou ter o dado na minha base, tá? A revogação, né? Isso entrando nos termos da lei, se a empresa infringir alguma coisa que a lei traz, ele pode ir lá o titular e revogar, tá? E a questão da reclamação, que foi até que eu falei para vocês, né? A lei, ela é 100% pessoa física e ela traz que um dos direitos que o titular tem é a questão de reclamar, né? Ela pode reclamar da empresa, que é o controlador, que na lei ele traz essa questão, essa nomenclatura de controlador e junto à Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? Então pode haver, o titular pode fazer essa reclamação e aí vai acabar a Agência Nacional investigar para ver se esse dado não foi compartilhado, se não foi de forma correta, tá? Então é uma questão que a gente tem que ficar bem atento. E a questão da oposição, né? Caso a empresa faça algum título de tratamento e que depois o titular vê que não foi esse o combinado, não foi isso que estava lá no consentimento expresso, né? Ele pode fazer a oposição também. Bom? A lei traz três figuras, né? Como até falei para vocês, o controlador, né? Que vai ser a empresa ali, né? A empresa, ela vai ter que ter aquela figura do operador, que é aquele que vai tratar todos os dados, verificar os processos, né? Para se adequar, né? E ela também traz a figura do encarregado. O encarregado na GDPR é o DPO, né? Esse DPO que é o encarregado, ele que vai fazer o intermédio entre a empresa com o controlador e junto à Agência Nacional de Produção de Dados, que é a agência do governo, tá? Então, assim, a gente entende que o quê? As empresas, eu acho que para as empresas grandes é mais fácil ter essa visão, né? Para as empresas de um porte menor, a gente ainda não sabe como isso vai ser adequado, né? Porque uma empresa de grande porte, a gente até entende ter duas figuras, né? O operador que vai operacionalizar todo aquele processo encarregado, que vai estar numa empresa de pequeno porte, a gente tem que ver como que a NPD vai estar colocando isso, né? Porque uma empresa de pequeno porte não tem como colocar duas figuras ali para trabalhar, né? Essa é a nossa visão, mas é só uma visão, a lei não fala, a lei traz essas três figuras que seria o controlador, o operador e o encarregado, tá bom? Aqui, nesse segundo quadro, eu deixo para vocês essa questão do qual é a figura de cada um. Acho que até nem falei no começo, gente, mas aqui na ferramenta, nessa parte de documentos, esse documento tá em PDF, esse PPT que eu estou mostrando para vocês. Vocês podem baixar para poder acompanhar melhor, até guardar, depois lida com calma, tá? Aqui eu trago o quadro qual é a responsabilidade de cada um, de cada papel, né? Do controlador, do operador e do encarregado. Para quem não começou a se adequar, fazer os parâmetros, verificar os mapeamentos, acho legal, né? Depois vocês darem uma olhada com calma e ver certinho onde se enquadra cada figura dentro da empresa, tá bom? Aí eu nem vou entrar muito a fundo nisso, que eu acho que isso aqui é mais para ajudar vocês na questão de dentro de casa, né? Dentro da empresa, tá bom? Então, como, né? Vim falando para vocês, a lei fala da questão das principais hipóteses, ela fala da questão dos direitos dos titulares, né? E aí, o que cabe às empresas, né? O que cabe às empresas fazer, né? Então, a lei, ela traz dez princípios, né? Que estão ligados diretamente ao titular dos dados e agora cabe cada empresa refletir, né? Sobre essas questões, né? Sobre os princípios, se a gente está dentro de algum dele, verificar se os direitos dos titulares hoje está bem mapeado dentro das empresas, né? E refletir todo nesse processo. E o que? Tornar, né? Essa questão de tudo que a lei traz de uma forma mais transparente, né? Porque a lei fala do que? A gente tem que ter uma finalidade, por que a gente vai utilizar esses dados pessoais? Para que que eu preciso? Então, tem que ter uma finalidade. As empresas vão ter que fazer o quê? Se adequar ou até minimizar aqueles dados. Talvez a gente solicita dado em excesso e a gente não está nem sabendo, né? Então, o mapeamento correto, ele vai, o quê? Identificar onde que a gente está tendo dado pessoal e onde não está. Será que aquilo lá eu preciso? Será que eu não preciso? Então, a gente vai ter que se adequar a isso, né? Aqueles direitos dos titulares que eu mostrei para vocês, está lá na lei, ele não vai ser revogado em nenhum momento, não vai ter mudança. Então, cabe às empresas refletir o quê? Para não infringir nenhum direito para o titular ter, né? Essa questão do livre acesso é uma coisa que a gente tem que pensar, as empresas têm que pensar de dentro para fora, o que eu vou fazer, né? como que eu vou dar livre acesso para os meus titulares e verificarem quais são os dados que eu tenho aqui. As empresas têm que ter uma melhor qualidade naqueles dados que ela está coletando, né? Então, é um ponto importante também. A transparência. A lei, ela deixa bem clara que tem que ser transparente. Por que que a gente coleta aquele dado? De que forma que eu armazeno? Então, isso tem que ser transparente para o titular dos dados, tá? A responsabilidade na prestação de contas. Qualquer denúncia que um titular fizer junto à agência nacional, vai caber o quê? A empresa prestar conta. Hoje, a gente ainda não sabe se é através de um relatório ou se eles vão fazer um programa hoje, né? De obrigações como a gente tem diversos aí de fiscais, trabalhistas. A gente ainda não sabe. Mas o que a gente sabe que lá na lei está falando o quê? A gente tem a responsabilidade de prestar conta daquilo que a gente está coletando e daquilo que a gente está armazenando, tá? Então, o quê? As empresas vão ter que verificar se as bases delas são seguras. Se o quê? não tem como ser hackeadas, né? Então, tudo isso cabe às empresas, gente. Não existe mapeamento, não tem como a gente refletir, né? O que nós estamos fazendo se a gente não parar para olhar dentro de casa, tá bom? E a questão da não discriminação que eu trouxe para vocês é na questão de dados sensíveis, né? São dados que a gente às vezes coleta e a gente não acaba dando uma melhor visão naquilo, né? Às vezes acaba sendo compartilhado e acaba gerando discriminação. Então, a lei ela traz isso como dados sensíveis, né? Então, que a gente as empresas vão ter que se adequar de uma forma do quê? Eu vou coletar mas eu vou tratar isso de uma forma diferente, né? Então, esse os princípios que a LGPD traz é aquilo que a empresa tem que refletir sobre a questão do quê? Se eu estou utilizando de uma forma correta, tá bom? Falar um pouquinho da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Junto com a lei, né? Com a LGPD veio essa questão, né? Foi oficializado ali que precisaria e precisa de um órgão técnico para estar o quê? Direcionando melhor essa questão da LGPD, né? A LGPD, ela traz algumas multas que são de... São multas pesadas, né? Que eu vou mostrar para vocês também em outro slide. Então, quem vai definir tudo isso vai ser a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? Até o mês passado a gente não tinha isso definido, estava lá na lei que havia essa figura, né? Essa agência, mas não tinha nada definido. E quando foi agora no dia 26 de agosto, através do Decreto 10.474 foi oficializado, né? Que essa agência ela vai entrar, né? E que ela vai ter uma comissão de 23 representantes que até o momento nenhum nome foi divulgado, tá? A gente sabe que o quê? Que essa agência vai fiscalizar, ela vai formalizar alguns processos, vai dar uma melhor diretriz, né? Para as empresas nessa questão de coleta ter armazenamento. Foi como eu falei, lembra? A gente tem aquela questão do quê? O titular tem que ter livre acesso. Tá, hoje a gente entende que o quê? Ah, então eu vou ter que disponibilizar uma base lá para o titular ir lá e olhar os dados dele? Talvez não, né? Talvez a Agência Nacional vai ter uma outra visão de processo e vai definir isso melhor. Então a gente acredita que o quê? Agora o negócio começou a andar, né? Agora a gente começou a entender um pouquinho melhor do que o governo quer, porque a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, muitas coisas que deveriam acontecer ficou um pouquinho para trás, né? Mas agora a gente veio andando com essa questão da LGPD, então agora o quê? Oficialmente foi ali, teve a sua estrutura de cargo, saiu através do decreto, quais são essas estruturas, o que vai compor a Agência Nacional, tá bom? A lei fala de algumas questões de incidência, né? Que vai caber à Agência Nacional de Proteção de Dados averiguar, foi o que eu falei para você, a gente vai ter que prestar, né? Contas para a Agência Nacional, então quais são essas incidências? Se a gente tiver algum dado afetado, cabe à empresa que é o controlador informar a Agência Nacional, como também o quê? Informar, ok, algum dado foi afetado, mas qual a segurança que agora eu estou fazendo ou que eu fazia para isso não acontecer? Como aconteceu, né? Qual o risco disso acontecer de novo? Qual a medida que a gente vai adotar para o quê? Para reverter essas questões, né? Então essas incidências, elas estão ligadas totalmente com a Agência Nacional, tá? Foi o que eu falei para vocês. Qualquer tipo de incidência que tiver, cabe ao controlador informar, né, a Agência Nacional sobre essa questão do que aconteceu, como também informar o titular do dado, tá? É uma responsabilidade da empresa, né? Lembra daquelas figurinhas, né, que eu coloquei, o controlador, o operador, o encarregado? Cabe a essas figuras o quê? Informar tanto o titular como também a Agência Nacional de Proteção de Dados. Penalidades, né? A lei, ela veio colocando várias questões e ela também fala de penalidades, né? Então essas penalidades, elas vão variar desde a advertência, como multa diária, podendo chegar até 50 milhões de reais, como também pode haver a suspensão da atividade da empresa, tá? A lei só traz essas questões, ela não traz definida para qual tipo de infração a empresa fizer, ela vai ter essa advertência, não, a gente entende que o quê? Cabe a Agência Nacional definir essas questões, né? Até porque ela que vai estar à frente, fiscalizando as empresas, né? Então cabe a elas o quê? Fazer essa penalidade junto às empresas. Bom, a parte conceitual era mais isso, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, não sei se todos conhecem, mas é um site, né? Convergência Digital, ele sempre traz bastante coisas do governo, tá? Essa matéria aqui é de julho, mas é uma matéria que eu achei legal que eles estavam falando naquele momento, né? Que ele falava sobre a questão do quê? Da manobra que até o próprio governo estava fazendo com essa questão da vigência da LGPD, né? Porque a gente sabe que o quê? O governo é o que mais utiliza dados de titulares, né? Nós, empresas, o que a gente acaba fazendo todo momento? Mandando várias obrigações para o governo onde tem um monte de dados pessoais, né? Tanto parte de RH como a parte de fiscal acaba mandando. E como que eles vão se adequar nisso? Porque eles também, né? Não é só as empresas privadas, empresas públicas todas, a lei é geral para todo mundo. Então, eles também sabem que eles têm que olhar dentro de casa, né? Então, é uma matéria bem legal que eu trouxe para vocês. nesse QR Code, se vocês direcionarem, vai levar para essa página de convergência digital. Vocês podem acompanhar lá. Sai bastante matéria interessante, não só de LGPD, tá, gente? Bastante coisa de fiscal, trabalhista, do governo em si, do mundo que a gente está vivendo nesse momento, tá? E aqui, nessa matéria, eles falam que o quê? Para dar nessa manobra à questão de governo, o que eles fizeram? Eles criaram um comitê de governança de dados. E esse comitê, tá, o quê? Vem trabalhando sobre esse assunto de LGPD, né? Então, eles estão, o quê? Mapeando dentro de casa, fazendo esse processo dentro de casa, verificando o que que eles podem melhorar. Tudo que as empresas estão fazendo hoje, o governo também está fazendo, tá? Então, eu achei bem legal. Se vocês puderem depois ler lá na íntegra, é bem interessante, tá bom? Tá bom? E vamos falar da parte que mais, né, nos interessa, a questão da vigência da lei. Acho que todo mundo vem acompanhando, né, os últimos momentos aí que a gente teve bastante mudança. Foi como eu falei, essa lei, ela foi sancionada lá em agosto de 2018, né? A lei 13.709, começou por ela. E aí, depois, ela falava, já que a LGPD vinha, né, ela havia de ser vigência a partir de agosto de 2020, né? Já era uma segunda alteração que a gente tinha na lei. E aí, depois, o que que aconteceu? Ela foi postergada através daquela medida provisória 959. Nesse meio tempo, a gente já tinha um projeto de lei lá que já tinha sido aprovado no Senado, pedindo essa prorrogação também, tá? Essa MP 959, ela veio junto com aquele benefício do bem por conta da pandemia, porque, né, a gente entende que eles não estavam em momentos de votação, então, acabou lá, na última linha lá, o presidente colocando que estaria postergando essa data para o início do dia 3 de maio de 2021. Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas uma medida provisória, ela tem validade de 60 dias, mais 60, totalizando, né, 120 dias. Então, ela precisa ser votada em 120 dias e ser convertida em lei. Se ela não for convertida em lei, ela perde a sua eficácia, tá? E aquilo que tinha lá perdeu, caducou, tá? Se a gente for olhar, essa MP, ela é de abril. 120 dias, daria agora em agosto. Não sei se todos acompanharam, que o Senado, até no dia 26 de agosto, ele foi lá e reverteu essa decisão. A Câmara tinha aprovado, falando que sim, poderia postergar e o Senado foi lá por voto unânime, decidiu que não deveríamos mais adiar a sua vigência, tá? Voltando para aquela primeira data que a gente tinha, que seria agora agosto de 2018, tá? Dia 14 de agosto de 2018, que é quando a lei deveria ter entrado, tá? Com essa questão do Senado ter votado na MP, mas ter tirado o artigo que contemplava a LGPD, o que que acontece? Ela agora, né, vai para o Senado, vai para, desculpa, vai para o presidente para ele fazer a sanção, tá? Desse projeto de lei e fazer essa conversão. Então, assim, até dia 17, agora, a gente tem alguma publicação e tudo leva a crer que não tem mais volta, tá? Uma vez que isso já passou pela Câmara, já passou para o Senado, a LGPD entra agora, tá? Daqui a alguns dias, na próxima semana, a gente já vai estar com ela prontinha aí para entrar. Ah, foi muito tumultuado? Foi, entendemos também, né? A única diferença é o quê? Ela entra agora, tá? Mas as suas sanções que prevê, né, que isso já estava previsto lá no texto original, que é a questão de multa, essas coisas, ela vai só entrar a partir do dia 1 de agosto de 2021, tá bom? A lei entra agora, as empresas já têm que estar adequada, mas as suas sanções vão entrar, que já está prevista na lei, né, em agosto de 2021, tá bom? A gente sempre solta comunicados, tá? Internamente, de como que está isso tudo. Eu vou mostrar onde vocês podem se inscrever, na página da consultoria, da TOTOS, para vocês ficarem por dentro de todas essas mudanças que vêm acontecendo. Mas é fato que a LGPD entra, tá? Logo esse mês, já, como muito, acho que vocês devem ter lido algumas matérias que já estão falando, a LGPD vai entrar em atraso, né? Ela vai entrar a partir do momento que o presidente assinar, isso já é fato. Aqui eu vou mostrar para vocês onde eu falei, o site da TOTOS, aqui está o endereço para vocês, mas é só a gente entrar no TOTOS.com, não sei se todos conhecem essa página. aqui, né? Aqui, desse lado, vocês podem ver sou cliente, espaço legislação, tá? Esse espaço, ele é de responsabilidade da consultoria de segmentos, né? Quando vocês acessarem, ele vai abrir esse pop-up, até por conta, né, da LGPD, a gente não pode compartilhar nenhuma notícia, nada, se o cliente não autorizar, né? Se aquele titular não autorizar. Então, aqui, se caso vocês queiram receber todo o conteúdo que a consultoria faz, tanto da parte trabalhista ou previdenciária, vocês só colocarem o e-mail de vocês aqui e colocar receber conteúdo. Tudo que a gente divulgar, tá? Que for para cliente, que não for só interno, vocês vão estar recebendo, tá? Então, aqui é uma página, né, tem aqui a LGPD que a gente está falando, então, ela é uma área que o quê? Que a gente sempre deixa as últimas atualizações. Então, hoje, quais são, né, os pontos que as empresas estão trabalhando? Com o FD, o E-Social, ECF e a LGPD, né? Se a gente for um pouquinho mais para baixo, a gente tem aqui que direciona para vocês de documentos, né, que a consultoria elabora, que é tudo questão de lei, tá? Aqui embaixo, a gente também tem os destaques dos nossos blocos que são notícias que a gente fala. Lembra que eu falei para você, a gente sempre solta notícias, né, sobre a LGPD? A gente tem aqui, ó, se a gente entrar, as últimas coisas que aconteceu. Deixa eu... Hum... Vamos carregar. Que vocês podem... Se inscrevendo aqui, vocês podem acompanhar, né, todo esse processo de mudança que não é só nessa questão de LGPD que a gente está tendo, né? É, eu acho que não quer carregar... Carregou. Tem aqui, ó, uma notícia sobre atenção, a vigência da LGPD, né? Então, tá vendo? A gente sempre vem aqui, ó, fique atento às atualizações, a gente fala o que aconteceu, né? Teve a questão do decreto da NPD também, a gente coloca aqui para vocês ficarem por dentro de tudo que vem acontecendo, tá bom? O que é a lei, que é o que eu falei para vocês, aqui o posicionamento da Tóxica perante, né, esse cenário que a gente está vivendo, tá? São coisas que... São notícias que dá para vocês compartilharem em redes sociais, mandar para algum grupo de WhatsApp, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vou voltar mais um porque eu entrei no blog, né? Então, eu vou entrar um pouco na página da LGPD para vocês verem que é o tema que a gente está abordando agora no momento. Então, aqui, essa página, tem tudo que eu falei para vocês na questão de conceitual, né, qual é o objetivo, fala sobre a agência, fala os princípios que eu mencionei aqui, os direitos, a segurança, traz tudo aqui de uma forma, né, mais detalhada para vocês. Aqui, esse último é um guia de boas práticas, esses guias de boas práticas, lembra que eu comentei que o governo criou um comitê de governança de dados? eles lançaram uma cartilha que eu achei super interessante para aquelas empresas que estão começando o seu mapeamento, né, então eu coloquei aqui, se vocês entrarem, só clicar aqui e vai direcionar para vocês, vocês vão fazer o download do documento, eu acho muito interessante, independente de eles colocarem que é para uma empresa pública, eu acho que tem bastante ponto que dá para ser aproveitado dentro das empresas, tá, então fica a dica aqui, quem quiser, só entra aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui esse link aqui no bate-papo que aí vocês podem entrar e deixar a salva aí na máquina de vocês, tá bom? Aqui sempre tem as últimas atualizações de questão de LGBT, tá? Nessa página, se vocês clicarem aqui e façam sua inscrição para os próximos eventos, ele vai direcionar vocês para uma página da TOTOS, onde fica armazenado todos os vídeos dos nossos eventos Responde, e é onde eu vou colocar esse vídeo que a gente está gravando agora, então se a gente clicar aqui em setembro, vai aparecer aqui, vendo, TOTOS, Varejo, Fundos, Service, que é o que a gente está fazendo hoje, aqui está ainda para fazer suas inscrições, depois eu vou mudar, só vocês clicarem aqui e vai direcionar vocês para a página do YouTube, tá bom? Aqui fica a nossa agenda, a gente sempre tem bastante evento que a gente faz por questões de qualquer lei que tem, esse ano, por conta da pandemia, a gente acaba não está fazendo muito, a gente só faz aquilo que está em auge mesmo, mas eu acho bem interessante, quem se interessar para ver os conteúdos, a gente já tem coisas que estão gravadas aqui, tá vendo? Só vocês clicarem que já direciona, a gente teve esse CD, tudo está gravadinho aqui, caso vocês tenham curiosidade, as questões de mudança que teve no RH decorrente a COVID, então sempre fica aqui salvo, caso vocês tenham interesse e até para se inscrever para os próximos, tá bom? Vamos voltar aqui. E assim, o que eu tinha para falar para vocês de uma forma conceitual é isso, eu vou permanecer aqui na sala, eu vou passar agora para o pessoal de produto para falar com vocês, tá bom? Ele vai falar um pouquinho dessa parte sistemática e eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, pode ir mandando aqui pela ferramenta que a gente vai respondendo ou a gente abre o áudio no final, tá bom? Eu peço para vocês aguardarem só um minutinho que o microfone vai ficar no mudo, que eu vou mudar de apresentador. Boa tarde, pessoal, meu nome é Thiago Garcia, sou arquiteto digital aqui no Food Service, no nosso antigo Totschef, e a gente vai falar agora um pouquinho do LGPD dentro do nosso produto, tá? Como a Milena comentou, muito obrigado, viu, Milena, pela explicação no começo, e ela vai estar respondendo as dúvidas aí no chat, ou então no final a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, de acordo com o que a Milena explicou no comecinho, aqui no Food Service, no nosso produto, esses foram alguns itens, de maior valor que a gente desenvolveu no nosso produto, então foi o quê? A configuração de dados sensíveis, então vai ter uma tela, configuração de campos para o usuário ali, para o cliente, para o nosso cliente, que utiliza o nosso software, para falar ali quais campos são sensíveis, quais campos devem ser anonimizados, também desenvolvemos a anonimização, como a Milena falou um pouquinho, que é a eliminação dos dados, quando o cliente solicita, ou quando, claro que se passou a vigência, então tem toda uma regra para que a anonimização possa acontecer, também foram criados logs e auditorias, para que possamos ser auditados, podemos dar um respaldo para o nosso cliente com respeito à ferramenta, foi desenvolvido também a criptografia e a segurança desses dados, e para que auxilie também na maior segurança do nosso banco de dados e do cliente, e também o desenvolvimento do relatório de acesso a dados do titular, onde o titular vai poder solicitar o consumidor final, ele vai poder solicitar os dados, que dados o cliente tem dele. Falando um pouquinho da nossa estrutura, da nossa ferramenta, o que ela contempla, até para entender um pouquinho do grau da complexidade, então falando do frente de loja, a gente tem atendimento à legislação fiscal, então estamos adequados com o LGPD e também todas as outras legislações, aí tem um pouquinho das funcionalidades, a tomação do preço promocional, descontos e promoções, programa de fidelidade também, que ele está incluso dentro do LGPD também, permissões de acesso, auditoria, então a gente focou bastante também nesse ponto para que possa ser rastreado ali quando alguma alteração do dado do cliente for feito, tá? Bom, tanto para as integrações com autoatendimento, smart order, para comando eletrônica também, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado desses produtos, eles foram também adequados com mudança de protocolos, com algumas coisas para que possa ser atendido. Inclusive o delivery, quem conhece bastante, o iFood já desde um tempo até antes do LGPD mesmo está entrando em vigor, então ele já teve bastante mudança da parte deles com respeito a passar os dados das pessoas, endereço, assim, já vem de um tempo já que eles estão se adequando. Agora falando um pouquinho da retaguarda, a nossa retaguarda web, ela tem toda baseada em nuvem, cloud-based, então também tem uma segurança para o cliente, então assim, a TOTUS como controlador ali auxiliando a proteção desses dados, o programa de fidelidade também que está na nuvem também, ele recebeu termo de consentimento, recebeu algumas informações para auxiliar o cliente nesse sentido, tá? Bom, aí temos alguns indicadores, controle de estoque, CMV, né, uma gestão de compras, também no financeiro ali a gente tem o DRE, o calendário de pagamentos, e também o módulo de franquias ali para multi-lojas, né, onde temos o cadastro centralizado, cobrança de royalty, né, e também alguns dashboards para análise de dados. Com o terceiro ponto, com API e integrações, nós temos algumas ordens ali como deliveries, marketplaces, também integrações com programas de CRM, KDSs também digitais, no smart order a gente tem ali pagamentos, né, cardápio digital via QR code, temos pagamento online, integrados também com CRM, e temos integrações com algumas smart POS, né, como Celuli, GetNet, Rede, PagSeguro e a Safra Pay. Agora no produto, falando um pouquinho da retaguarda, né, do PDV, então como que eu vou habilitar o LGPD na minha, no meu PDV, né, para que o meu cliente possa estar já funcionando, né, então ali no, na aba de configurações, né, no EXE de configurações gerais, nós temos, ele tem uma aba LGPD, então ele vai habilitar essa opção LGPD, ele também vai poder abrir o termo, né, de consentimento e vai poder ali digitar, né, esse termo de consentimento, e aí nessa tela ali ele tem uma versão, eu posso versionar esse termo de consentimento, ele vai falar qual que é o usuário que logou ali para poder fazer essa alteração, né, e para loja também, né, o termo de consentimento é por loja, né, eu posso ter um termo diferente para lojas diferentes se elas têm alguma função ou pede alguns dados que outra loja não solicita, no caso. lembrando que o termo de consentimento ele não é um termo genérico, mas sim eu tenho que falar exatamente aquilo que eu vou fazer com os dados do cliente, então se eu realmente vou usar aquele, né, o nome, o CPF, o e-mail e o celular para mandar propagandas, eu tenho que deixar bem claro no meu termo de consentimento se o meu consumidor, ele autoriza que ele receba esses dados, então eu tenho que ser bem claro com ele com esse termo de consentimento. Na auditoria e logs, né, então o PDV ele foi implementado rotinas de log para auditoria nas operações quando são utilizados dados sensíveis, né, ou pessoais, como a Milena já explicou que são os dados sensíveis, né, e pessoal, então assim, claro que no PDV a gente não tem muitos dados, mas quando a gente está atrelado ali ao cadastro de portaria ou ao fidelidade web temos alguns dados ali sensíveis, né, até no caso do funcionário a gente tem a biometria, então sim, a gente tem, mesmo sendo um sistema de restaurante, temos alguns pontos onde temos dados sensíveis e pessoais e precisamos sim logar isso, né, para que tenha uma auditoria. Então a auditoria ela é feita para toda a inclusão, alteração, exclusão e movimentação desses dados, tá. Toda, todos esses logs que é feito no PDV ele também é integrado com a retaguarda e um outro, uma outra, uma outra feature, né, para atendimento da LGPD foi dar maior segurança nos protocolos entre o PDV e as APIs que o que o produto trabalha, seja com a retaguarda web, né, então a saída do PDV até o Chef Web, né, a retaguarda web, foram trocados os protocolos para HTTPS, dando uma segurança, né, porque o HTTP não é seguro e o HTTPS ele tem uma segurança, né, ele exige um certificado, então as APIs do Chef foram migradas para HTTPS, né, então, assim, qual os serviços, né, basicamente que foram migrados, é o web service de multilojas, a API finalizar a venda, né, para o recebimento, né, a geração do cupom, o serviço de integração comanda, o Gsat, pedidos online intranet, o Moser e AI, o Master API e como eu mencionei do Chef Integration, né, que é o serviço que leva as vendas, que traz o cadastro para o PDV do Chef Web, ele já, ele já trafegava em HTTP e foi migrado para HTTPS e ele também já era criptografado, os dados que já eram trafegados dessa forma já seguiam criptografados. Continuando aqui no PDV, o termo de consentimento, ele ficou ali nas operações das telas de vendas, né, caso o cliente seja efetuado o cadastro de um novo cliente, então ele vai necessário, né, dar esse aceite nos dados pessoais e sensíveis, né, nesse termo de consentimento e também é possível a impressão desse termo ser enviado por e-mail caso o cliente faça o cadastro. Como ele, no PDV, ele é só um cadastro básico ali, ele pode, né, imprimir na impressora, guardar se o cliente desejar, né, ele, o cliente, lembrando que a ferramenta, ele é um mero facilitador para que o nosso cliente, né, a pessoa que compra o nosso software, né, o restaurante, ele se adeque ao LGPD, né, então nós como desenvolvedoras de software facilitamos o trabalho para o atendimento do LGPD e quem tem que cumprir com o LGPD, né, é o cliente ali para com o seu consumidor, tá, então por isso que se ele vai imprimir, se ele vai ver na tela, se ele vai querer que o cliente dê um ok ali na hora, é a opção que o cliente vai adotar para com o seu consumidor, mas a ferramenta ela dá essas possibilidades para que ele possa atender o LGPD de uma forma mais fácil. Bom, quanto à anonimização, também foi desenvolvida ali uma rotina onde ali o cliente solicitou que ele seja anonimizado, né, então ali no cadastro de cliente ali ele tem uma opção onde ele vai ali e pode realizar a anonimização. Lembrando que para que o dado desse cliente seja anonimizado, ele respeita algumas regras, né, como ele não pode ter movimentação desse cliente em aberta, então seja ela conta assinada, crédito assinado, algo desse tipo, ele também não pode ter movimentações fiscais por um período inferior a cinco anos, né, no nosso caso de restaurante é cinco anos, mas tem outros setores aí, por exemplo, como saúde que são mais, não lembro se é 10 ou 13 anos, ou algo assim, então para cada setor ele tem um período, uma validação e uma vez que o cliente ele é anonimizado no banco de dados, os dados sensíveis e pessoais desse cliente, eles não conseguem se recuperar mais, então uma vez que eu anonimizei esse cliente eu não vou conseguir mais ter os dados dele, lembrando que essa é a função da anonimização, tá, porque o cliente solicitou, né, o cliente que solicita essa anonimização, ou o cliente, não, perdão, o consumidor final solicita ao cliente essa anonimização. Bom, agora na retaguarda web, então como mencionamos, o site do chefe web, né, ele foi migrado para a HTTPS, né, então ali até hoje ele está HTTP só, então quando você loga alguns navegadores dizem, né, que o site não está seguro, é por conta disso, né, porque ele não tem, não tem essa, não é por meio desse protocolo, então nós já, ele foi migrado para HTTPS, então agora ele já trafega com conexões seguras, tá, bom, no caso da retaguarda também foi desenvolvida a anonimização, né, então ali no cadastro de cliente ele tem uma opção anonimizar cliente e no caso da retaguarda são as mesmas regras que são apresentadas no PDV, né, validando ali se o cliente tem movimentação, se o cliente está dentro do período estipulado que ele pode ser anonimizado, tá, aí tem uma outra imagenzinha onde tem a configuração de campos sensíveis, né, então foi desenvolvido um cadastro onde ele informa ali sobre quais campos ali ele quer que sejam sensíveis, quais campos ele pode anonimizar, né, então também deixando flexível para que se o cliente quiser acrescentar um campo novo, eu quero que anonimize também este outro campo aqui, mesmo não sendo sensível, por exemplo, endereço, então a gente anonimiza o nome do cliente, o nome do cliente e e o sobrenome, biometria, entre outros dados, então ele quer que o endereço também seja anonimizado, porque eu não quero manter nada desse cliente, né, então ele pode escolher também acrescentar nesse cadastro, deixando bem flexível para o cliente poder escolher os dados que ele quer apagar do consumidor. Auditoria e os logs, então também no ChefWeb, né, foi desenvolvido a auditoria e log, então assim, tanto os logs que são lá do PDV, quanto os logs que o cliente fizer na web, são mesclados, né, ele pode ali realizar auditoria das operações, seja para um determinado cliente, seja para um determinado, uma determinada venda, né, alguma situação, então ele consegue fazer isso e alguns campos disponíveis ali que são elencados e é isso, o cliente pode também acrescentar campos nesse, no cadastro anterior. E o termo de consentimento, então no Fidelidade Web, quando o cliente acessar, ele tem um termo de consentimento para que ele possa digitar e esse termo de consentimento, né, ele pode editar caso ele prefira, está facilitando, e esse termo se o cliente lá, ele fizer, o cliente não, o consumidor, né, ele for preencher os dados do Fidelidade Web e não aceitar esse termo de consentimento, ele não consegue continuar com o preenchimento do seu cadastro. E na comanda eletrônica, como eu mencionei, foram desenvolvidos, né, e foram alterados os serviços ali para que ele possa que ele possa funcionar com a HTTPS, né, então assim, dando maior segurança ao tráfego de dados ali do cliente, embora na comanda eletrônica ele só peça o CPF, né, por enquanto, mas mesmo assim, esse tráfego já é seguro, né, assim também ficando compliance com a LGPD. de produto é isso que a gente tinha, se tiver alguma dúvida agora estamos à disposição para poder responder as perguntas ali no chat, temos também toda essa documentação, toda essa documentação está disponível no TDN da TOTS, né, para que vocês possam consultar depois, tirar alguma dúvida também se for necessário. Tá, o nosso suporte também, eles já receberam treinamento, né, essa, sobre o LGPD, sobre como está no produto, também estão aptos a poder tirar as dúvidas que possam vir a ocorrer dos nossos clientes ou das nossas revendas. Pelo que eu estou vendo aqui, Tiago, não tem nenhuma dúvida, não sei se alguém quer interagir agora com a gente no chat, né, alguma dúvida tanto de produto como legislação, a gente está aqui à disposição para responder vocês. Eu acabei nem mostrando, eu vou, acabei passando, mas naquela página que eu compartilhei com vocês, da LGPD, lá também fala sobre as linhas de produto e tem a linha de vocês lá também, né, é um acesso único para chegar também, compartilhei aqui no bate-papo o link da página, vocês também podem entrar por lá também, que aí consegue localizar a página de vocês, onde está centralizada as informações de LGPD também, tá? eu acho que é isso, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Ah, o Renato colocou aqui, o Renato está perguntando se você vai disponibilizar esse PPT para eles. Posso disponibilizar, como que eu faria para disponibilizar? Você tem ele em PDF? Aí a gente pode colocar aqui na ferramenta agora. Posso gerar ele agora. Só um momento, deixa eu parar de compartilhar, aí eu consigo parar de mostrar a tela. Aí eu gero o PDF. e O que é isso? Pronto, ele está fazendo o download O que eu estava no No drive No drive Pronto, já está aqui Aqui na ferramenta Você está vendo a aba documentos? Estou vendo ela Quando você abre e aparece para você Escolher um arquivo? Então, para mim só está Aparecendo o seu anexo Deixa eu voltar Você como organizador E aí você coloca Espera só um minutinho Eu voltei para mim Vê se agora aparece para você Se não, você compartilha comigo E eu subo Então, o documentos Ele aparece para mim Uma abinha E é bem documentos Assim só está aparecendo o seu documento Eu tenho que clicar E levar ele aqui em cima Não, não Embaixo deveria já aparecer para você Escolher um arquivo Então, você não quer compartilhar comigo? Eu já mando aqui Claro, compartilhamos já Deixa eu Pronto Vê se você recebeu Recebi sim Deixa eu baixar aqui Tá? Tá? Tchau 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 Obrigado. Já está carregando aqui na ferramenta, vamos lá, já carregou, vocês já podem fazer o download. Apareceu aqui. Apareceu. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que é isso, né? Acho que todo mundo já conseguiu baixar o documento também, né? Como o Tiago falou, a gente fica à disposição, né? Pode entrar em contato com o suporte, a gente da consultoria também fica à disposição de todo mundo aqui necessário, né? E vamos esperar quais são as próximas mudanças que vai vir em questão de LGPD. Tiago, te agradeço, viu? A disponibilidade para estar fazendo essa parceria com esse Ebner, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e agradecemos também a presença de todos aí. Tenha uma boa tarde. Sim, boa tarde, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Até mais.